Eu chamo Marisa Catalão, estou no curso de Engenharia Civil e do Ambiente aqui na STG. Optei por este curso porque a minha vida profissional esteve sempre ligada à área da Constituição Civil no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho e permanentemente a minha vida foi sempre lidar com o trabalho no meio dos homens. Inicialmente senti alguma dificuldade em me entrumar porque como foi em 2002 as mentalidades ainda eram muito fechadas e depois com a evolução do tempo fui notando também a evolução das pessoas. Neste momento tenho obras até que o corpo técnico tem mais mulheres até do que homens e a única parte que vemos homens é mais na parte da produção em que estão a trabalhar, é tudo maritariamente homens, mas também já se começa a ver algumas senhoras a trabalhar como a colocar ladrilho, pequenos trabalhos na construção que também já se começa a ver mulheres estrangeiras, mas sim temos mulheres também. Para as meninas que queiram envergar pelo ramo da engenharia civil ou algo relacionado com a construção civil, neste momento não é nenhum tabu, as mulheres são bem acolhidas, os homens muitas das vezes até nos querem proteger de um vá por aí que pode-se magoar, portanto somos bem acolhidas, bem recebidas, é lógico que o mundo de trabalho não é o mar de rosas, mas isso tanto na moda como na engenharia civil, portanto optem por esta vertente, é uma vertente que está a ter bastante saída e de todo o que não somos menosprezadas por ser mulheres. Através do meu exemplo aqui, pretendo que a juventude, que as jovens que aqui frequentam, porque eu já não sou tão jovem, possam do facto pelo meu exemplo ver que é importante esta temática também na academia. Também queria falar num aspecto que me parece importante na questão do género, que é muitas vezes pensam-se nas engenharias e pensam-se em determinados cursos como sendo cursos para homens, e não é verdade. Nós temos que fazer aquilo que entendemos independentemente de ser para homem ou para mulher, é naquilo que somos bons. É como em casa, nós em casa todos temos os nossos maridos e os homens e as mulheres e dividimos tarefas, senão era impossível o mundo avançar. E é nessa perspectiva que temos cada vez mais estar nos sítios com a missão de dividir as tarefas independentemente do género que cada um de nós tem. Eu sou a Tânia, venho do mestrado em cibersegurança, também vim da licenciatura em engenharia informática e apesar de ser um curso que para muitos é considerado um curso para rapazes, eu consegui acabar a licenciatura e sempre me senti incluída pelos meus colegas e nunca me senti menos capaz de fazer alguma coisa e consegui acabar o curso e até conseguir publicar uma aplicação e ter sucesso neste curso. Por isso, eu acho que todas as raparigas que queiram vir para este curso não precisam se sentirem inseguras, porque com certeza que vão conseguir fazer, tanto ou melhor do que algum rapaz que também esteja no mesmo curso. Olá, eu sou a Eduarda, sou licenciada em Engenharia Mecânica pelo IPVC e queria mandar uma mensagem às mulheres e raparigas que estão a pensar agora em entrar num curso de Engenharia, em que muitas vezes é nos dito que são cursos mais para homens e a minha mensagem é que façam como eu, que sejam destemidas, que vão para o curso que gostarem e no que vão ser felizes, porque vão passar alguns anos da vossa vida ainda a estudar e acho que toda a gente deve estudar o que gosta e depois vão trabalhar nessa área e passamos acho que é 20% da nossa vida a trabalhar, por isso o importante é escolher um curso que gostem e acho que não há cursos que sejam só de homens ou só de mulheres, ou seja, os cursos são para toda a gente e o importante é mesmo escolher algo que nós vamos gostar e que nos vai realizar a nível depois profissional. Olá, eu me chamo Renata da Arquicoura, sou química, sou especialista em saneamento no ambiente, mestre em gestão ambiental e ordenamento do território e doutora em engenharia do ambiente. Como mulher, na minha vida pessoal e na minha trajetória acadêmica e profissional foram muitos os desafios, desafios que são enfrentados por diversas mulheres, são muitos os relatos de assédio verbal, moral e por muitas vezes físico, nós somos muitas vezes subjugadas e subestimadas, a dúvida não é se temos competência por termos ou não habilidades, mas simplesmente por sermos mulheres. Mas a boa notícia é que esse cenário, ele vem se alterando, hoje somos muitas, são muitas as mulheres que ocupam cargos ou desempenham funções tradicionalmente tidas como masculinas. Portanto, você, menina, mulher, seja dona das próprias escolhas, escolha ser quem você sempre sonhou. Portanto, você, menina, mulher, seja clothes são a coroa e da sua vida. Portanto, você, menina, mulher, seja jovem. Portanto, você, menina, mulher, seja ensinada, química, comer e CRAA vào...